No dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII proclamou solenemente o dogma da Assunção da Virgem Maria aos Céus. Essa festa celebra o privilégio que foi concedido por Deus à Virgem Maria, que consiste na sua elevação ao Céu em corpo e alma. Tal como o corpo de Jesus, o corpo de Maria não conheceu a corrupção e foi elevado ao Céu, onde agora Ele está glorioso. Veja, esse dogma foi proclamado em 1950, mas nós não devemos pensar que é uma verdade de fé que foi criada em 1950, até porque nenhuma verdade de fé pode ser criada. Tem que remontar a Igreja Nascente, a Jesus Cristo e aos apóstolos. E há de fato documentos antiquíssimos que falam da Assunção da Virgem Maria, já nos inícios do cristianismo, a festa litúrgica, inclusive, começou no Oriente há muitos séculos e depois passou para o nosso Ocidente Latino e depois para cá. Então a Igreja sempre acreditou que Maria foi elevada aos céus em corpo e alma, um privilégio especial que ela recebeu. Por quê? Porque é muito evidente a relação entre o destino de Maria e o destino do seu filho Jesus. A ascensão de Jesus é seguida pela Assunção de Maria. Ou seja, Jesus, a gente fala em ascensão, porque Ele é pelo seu próprio poder divino, que Ele subiu aos céus, enquanto que Maria é assunta, quer dizer, ela é levada ao céu em corpo e alma pelo poder de Deus, como um dom especial. Maria se assemelha a Jesus ao seu destino final, porque em vida ela sempre se assemelhou a Ele e na sua vida terrestre. Isso significa que a solenidade, que a festa da Assunção não pode ser compreendida fora do mistério pascal. Encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós nunca podemos separar Maria de Jesus. Se Jesus é chamado pela Escritura como novo Adão, porque nele Deus recriou a humanidade, uma humanidade redimida, uma humanidade salva, uma humanidade que tem novamente acesso à face de Deus, acesso esse que tinha sido impedido pelo pecado do primeiro Adão, lá no paraíso. Se Jesus é o novo Adão, Maria, então, é tradicionalmente chamada de Nova Eva. Isso também há muitos séculos. Se Eva, a primeira, nos fechou o paraíso pelo pecado, a Nova Eva, que é Maria, possibilitou pela sua total ausência de pecado e pela sua docilidade e a ação da graça, que Jesus realizasse a sua obra de salvação. A salvação nos veio por Jesus, mas Jesus nos veio por Maria. Maria realiza o caminho inverso daquele que Eva tinha percorrido. Eva foi criada, colocada no paraíso e depois foi de lá expulsa por causa do pecado, passando a sofrer todas as consequências do pecado, os sofrimentos, as doenças, as dores, a concupiscência e, finalmente, a morte. Maria, ao contrário, foi colocada nesse mundo, não no paraíso, e foi colocada nesse mundo sem pecado algum. E, desse mundo, ela volta para o paraíso, a glória do céu. Se Eva foi expulsa, a Nova Eva, que é Maria, é acolhida. Ela é recebida. Se Eva fechou a porta do céu, a Nova Eva já encontrou essa porta aberta pelo seu filho, que é o novo Adão. Assunção de Maria é um privilégio que ela recebeu, sem dúvida alguma. Mas esse privilégio que consiste? Consiste numa antecipação. Maria vive hoje aquilo que nós um dia, ou todos os que forem salvos, vão viver, que é estar na presença de Deus, na plenitude da nossa humanidade, corpo e alma. Nós também vamos ter um corpo glorioso, e imortal, que vai ser, como o dela, elevado ao céu. Então, Maria antecipa aquele que vai ser o destino de cada cristão salvo, de cada pessoa salvo. Por isso é que ela é figura, é o tipo da nossa própria subida para Deus. A vida cristã consiste precisamente nisso, um retorno para Deus, de quem nós nos afastamos pelo pecado, num movimento de subida, esse retorno. São Paulo diz, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E é por isso que muitos autores espirituais, ao longo da história, descrevem a vida cristã, a vida mística, a vida espiritual, como com a imagem de uma subida. Nós temos, por exemplo, no século IV, São Gregor de Niça, descreve assim, São João Clima, um pouco mais tarde, São João da Cruz, também, quando fala da subida, do Monte Cardelo. E o próprio nosso pai São Bento, quando no capítulo VII da nossa regra, da Santa Regra, que é o centro da regra, que é o capítulo sobre a humildade, ele descreve a humildade como uma escada, que a gente vai subindo degrau por degrau, até chegar com a plena identificação com Cristo. Ou seja, nós subimos para Deus, quanto mais nós descemos na humildade. A imitação de Cristo, que Deus que era, abaixou-se até esse mundo, e por isso foi elevado ao céu. Jesus foi glorificado, porque ele se fez assim, se fez humilde, como um servo. E Maria é também levada para a glória, porque Deus olhou para a humildade das suas servas. São as palavras que ela mesma nos disse no Evangelho de hoje. Para nós, não existe outro caminho, para nós subirmos ao céu, do que esse rebaixamento da humildade. O cristão sobe descendo, porque Deus derruba do trono os poderosos e exaltos humildes. Mais uma vez, palavras da Virgem, que nós ouvimos. A igreja nos apresenta hoje, Maria, como um modelo de alguém que realizou essa ascensão para Deus, através da humildade. A mãe de Deus, sob as aparências mais comuns, ela foi uma mulher que passou no seu tempo completamente despercebida, escondida, escondida de todos, e no entanto, depois foi glorificada pelo Senhor. Maria, assulta aos céus, é para nós uma revelação do nosso próprio destino. É imitando Jesus, imitando Maria, é que nós percorremos o mesmo caminho de volta para o céu. É o que nós, esse mistério que nós celebramos hoje, esse privilégio de Maria, de estar no céu em corpo e alma, nós professamos no creio, que nós vamos fazer em seguida. Creio na ressurreição da carne. Os nossos corpos, que um dia vão se corromper, também, de Maria não, mas o nosso sim, mas esses corpos depois vão ser restaurados e glorificados no céu. Recebendo Jesus na comunhão eucarística, deixamos então a intercessão da Virgem, assulta aos céus, para que nós recebamos Jesus com as mesmas disposições interiores com que ela o recebeu no seu seio, fazendo-nos participar, também, desse seu destino glorioso. Vamos, agora, professar a fé que nós recebemos dos apóstolos cantando.